Mulheres que inovam. É a campanha que incentiva as mulheres a buscarem capacitação profissional em áreas ocupadas por homens, como a construção civil e a mecânica. A presença feminina nesses setores já é realidade, mas a meta é aumentar. E os cursos oferecidos pelo Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego, o Pronatec, oferecem aprendizado em áreas como torneiro mecânico e eletricista. A equipe da redação da NBR foi conhecer o sonho dessas mulheres e mostra agora nesta reportagem. Eu fiz o curso de manutenção de máquina industrial. Depois do curso, alavancou. Mudou 100% minha vida, né? Totalmente. Hoje eu estou trabalhando, estou ganhando bem mais e já estou com um projeto em vista para ajudar outras mulheres também a alavancarem na vida. Quatro mulheres em profissões nada comuns para o mundo feminino. Ana Paula e Vandelice são especialistas em manutenção de máquinas industriais. Débora é mecânica e Maria Raquel é eletricista. Para conquistar esse espaço, elas enfrentaram quatro meses de cursos no Programa Nacional de Acesso Técnico e Emprego. Dentro de casa, nós passamos por preconceito, porque os familiares foram os primeiros. Para quê? Isso é coisa de homem. Nós não, nós vamos fazer. Mulher também é capaz. A minha renda mudou, a minha vida mudou, a minha autoestima como mulher mudou. E eu espero que, como a gente hoje está aqui representando as mulheres, eu creio que vai mudar para muitas também. E as quatro vieram participar da cerimônia realizada no Palácio do Planalto de lançamento da campanha Mulheres que Inovam, para incentivar a participação feminina nos cursos do Pronatec Brasil Sem Miséria, em setores que estão em crescimento, como a construção civil, a indústria e a informática. O que nós queremos é que a inserção das mulheres no mercado de trabalho seja tão valorizada como a inserção masculina. Que a mão de obra feminina, que hoje eu não tenho dúvida de dizer que ela tem uma qualificação quase que 3% a mais do que a qualificação da mão de obra masculina, embora com essa qualificação não estão todas inseridas no mercado de trabalho. A intenção do governo é ampliar o campo profissional feminino e assim melhorar os salários. E a capacitação pelo Pronatec, que oferece cursos de graça, é a grande oportunidade. Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome revelam, pelo Pronatec já passaram 230 mil alunos. Auxiliar, administrativo, computação, eletricista, recepcionista, corte e costura. São os cursos mais procurados. No primeiro ano do Plano Brasil Sem Miséria, o programa ofereceu 190 cursos em mais de 870 municípios de todo o país. Nesse período, a participação das mulheres foi de 70%. Isso surpreendeu a todos. Os estudos que eram feitos antes em termos de qualificação profissional mostravam, diziam que existia um certo desinteresse da população feminina em relação aos cursos de qualificação. E isso não se demonstrou verdadeiro. O que a gente percebe é um grande interesse, uma grande participação, uma participação qualitativa. As mulheres não só se inscrevem, como finalizam os cursos e procuram, dentro do processo de intermediação, se inserir produtivamente. E no que depender das novas profissionais, esse é só o começo. Quero crescer ainda mais e mais na área. Agora, como eletricista, futuramente, quem sabe como engenheira. Eu tenho certeza que estamos no caminho certo. E vamos seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Agradecimentos por Quintena Coelho